Tarde, Sávio. Tu viu o negócio aí, Sávio? O que foi, Elis? Eu vou botar duas horas aqui, eu venho botar de agora. Não, calma aí. Não, Aniquilador, tu tá correndo pro viado do cabra, assustar o viado do menino. Que zona. O que é, Elis? O que aconteceu? O cabra tá... Tá, eu só quero mostrar o abate, só. Não, não, ele tá aqui na minha frente, pra onde eu tô apontando. Tá, então, ó. Eu posso ficar tranquilo. Tá a 460 metros, tá perto ali, ó. Cara, eu queria ter um 3-stand agora, né? Tô pensando, fica... Tem que ficar espesso, porque tu não pode rotar com menos de 2 mil de grana, não, cara. Tipo assim, se tu vai comprar uma coisa que é 5 mil, tem que ter pelo menos 7 mil, porque cê tá caçando. Ontem e hoje, olha aí, ontem eu peguei uma fêmea de calda branca albina, e hoje eu peguei um coelho delfístico. Já pensou se eu não tivesse nada? Né? Se fosse comprando os negócios tudo? Deixa assim, pra reserva, cara, entendeu? Com a situação dessa aqui... E o negócio de empalhar, é bom o cara deixar ali, põe 20 conto na Steam, compra os mil ENS ali, e deixa isso aí só pra empalhar. É bom tu juntar esses animais na casinha lá, fica show de bola. É? Ah, e é 10 ENS aí pra empalhar um bicho, tá bem barato. Sim, é, em relação a isso aí, você até comentou comigo esse tempo atrás. Também na minha direção, tá vindo reto em mim. Eu tô subindo um morro, vem subindo um morro aqui. Eu tô bem na boa aqui, que eu quero só mostrar o bicho caído aí, pronto. Mas se precisar, não dá um tiro. Ninguém tem algum aniquilador empalhado aí, pô. Tá fora, pô. O aniquilador tá em cima do bicho ali, rabanho. O Dom Juan falou que vai entrar na sala do Dark, falou o Dark. Ah, cara, esse bicho é muito chato, velho. Ah, ele se assustou, não correu muito não, só saiu trocando. Não, pode deixar, você não pega o rastro. Só olha qual que é o rastro do bicho aí. E vai caminhando, aniquilador, tu já tá perto, não vai correndo não. Eu tô caminhando, eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô no backup aqui. Vamos ver esse bicho aí. Ele tá querendo vir atrás de mim, sai fora, bicho. Eu tô caminhando pra ele. E tem um trenzinho aí, o negócio. Vale Dark. Olha aí, ó Filho indiano aí É moderno esse negócio de matar Os albinos aí, viu Vou mais pela esquerda de você Esse aqui que eu tô pegando aqui É Tá vendo, galera da live? Isso aí é um Raro, tá? Um elkzinho albino aí, é muito show de bola Ó, você tá vendo que tem dois, né Pega um que eu vou pegar o outro Espera aí, entendi Esse aqui no meio das árvores, dela? Ah... Cara, tem dois, acho que é Esse daí, esse daí Do meio das árvores? É, esse aí Tá aqui, ó, na minha frente Ah, tá Ela desceu no rumo da lagoa? Tá, então eu tô indo mais pela esquerda Que eu tô caminhando também, de boa Vou até colocar um redutor de cheiro aqui É pra não ter confusão Tem dois Tem um ali e outro aqui Deixa eu ver qual que é que tá fugindo O da esquerda É, e eu tô com um que tá fugindo aqui Tem que ir com esse daí Esse aqui que tá fugindo da esquerda Eu vou pegar esse daqui Que esse daqui também tá fugindo Esse aqui já tá subindo E eu tô indo na direção de vocês Que qualquer coisa eu contorno a lagoa Fazendo becado Vamos encontrar esse bicho, né? Tem que ser na manha aí 180 metros de vocês Mais aqui pela esquerda Pegue os rastros Não, 180 metros Se eu correr esse bicho Isso aí, galera E Dark, como que tá caçado Por essas bandas aí, Dark? Conta pra nós Eu tô indo com o macho aqui já Vixe Não fala assim não Sávio fica emocionado Caprichou na formação do grupo de cação A gente, o Denauta e o Chio Tavam no lápis Ah, grande figura ali Com o companheiro Pio Pio tava ontem Mas ele tava bom ontem Mas é É uma figura Cara, saca esses homens Vamos que vamos Fala, galera Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinuzinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante E o mais importante Ser feliz Ser feliz Como diz o Elite Que albina Alô, seu amigo Fala, companheiro Dark Tec de missão do Elk Fechado Parabéns, cara Boa conquista Tem uma Elk que fugiu pra cá Mas não é alvinho não Parabéns, boa conquista Já dá umas moedas boas Não dá não, Dark Já dava do companheiro empalhar ali A albina dele não Ó, a Elk chamou atrás de vocês aí Mas é uma fêmea Fêmea e não é albina Ela passou por aqui Tem outra fêmea aqui Eu vou olhar na beira do brejo aqui, ó É, ela tá Ela tá chata Que passa aqui Tem de rastra aqui Inclusive dessa que chamou aí Vamos passar por ela Porque se ela fugir pra nossa frente aí Tá na bola Vocês viram essa que chamou Se não é a rara Tá Eu vou dar um chamadinho de leve aqui de novo Ela deu pra uns 20 metros de lado aqui, ó Tem uma fêmea aqui lá dentro da água Aqui também Vamos por aí Eu vou circulando aqui de boa Se eu avistar eu marco pra você Fazer o abate Ela tá indo pro teu lado, ó Aniquilador Para aí, para, para, para Não, porra Ela não vai fugir pra minha frente do jeito que não Achou a albina? Mano, tem um Elk macho Eita, rapaz Até 360 Não é lá muita coisa Se fosse até 460 Eu não ia conversar sobre esse albino Olha, tô curioso que tem um companheiro que já bateu vários calda branca aqui na beira desse brejo Cara, eu fico curioso porque eu já bati muito calda branca e tem um bando Tem outro grande Tem outro grande Vim aqui Mas tá lá na beira da água Essas estão mais pra cima aqui Fala aí, canjo É assim, ó O soco que tu usas no jogo é os ice? Isso, sangue ice Isso aí mesmo, ó Tá aqui, ó Equipamento vestibular aqui, ó Isso aí, ó Sangue ice Falou, casão Como que é, aniquilador? Se for aquele rastro mesmo lá da albina que ele mostrou, é pra saber que a receita Cara, eu tinha me pensar atrás, eu tô com um outro aqui Então, ela tá vindo ali Tá, então A albina, tá vindo lá, ela tá vindo aqui, ó Eita, o albinho pra cima do aniquilador Aniquilador, tu pode abater, não perde oportunidade, não Tá, mas ela tá correndo, ele tá longe 3, 1, fogo Não, calma aí Ei, CH, se deita, se deita Eu tô agachado, tô atrás do morrer ainda Tá, ela tá atrás de umas árvores pra mim Somente ela vai clarear Vamos lá, galera Vocês estão prontos pro viado do... Do pezão, ó Uma fêmea albina aí Dom Juan Tu quer avistar a bicha? Aguenta um pedaço, aniquilador Toma uns dois segundos, se der Olha ela lá, ó Ali, 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 ali Olha só, tu tá vendo também? Olha lá, tá mostrada Pode cacar fogo Toma aí que ela tá Não Tá indo aí, ó Tá se aproximando Vocês deita aí, calma Não, aniquilador Tem que vir pra esquerda, caramba Ela vai sair do lado esquerdo aqui, ó Aqui, ó A bicha lá, ó Ó De 260 a 290 Quando vocês quiserem Pode matar, tá? Pode matar? Pode Cinquenta e sete metros, aniquilador Heee, caba bruto Aqui nós mostra a cobre e mostra o pau, galera E foi camuzilou de ré ainda, rapaz É É No estilo, aniquilador fica de um lado do retrato O pezão no meio do outro Que essas fumacenta já na mão Vai dar um retrato bom, hein Tá com fumacenta aí, pezão? Não, nem tem essa drama Eu tô com a 300 e com o Snakebite Ah, 300 é uma boa fumacenta Ah, pô, uma 300 pra pegar um bicho É, dá sorte, dá sorte É, eu já tinha baixado um pouco o gráfico Que eu tava caçando os gatos Baixado não Baixado muito os gráficos Tava caçando os coelhos Na verdade, não eram nem os gatos É, albina, albina Aniquilador Olha aí Show de bola Parabéns, cara Parabéns aí, ó Calma aí Fica vocês dois perto dela ali Pra eu fazer uma print Antes de você coletar, aniquilador Por favor Pega a fumacenta na mão, hein Essa aqui? Ou a outra? Essa daí mesmo Pode ficar essas duas aí Calma aí Eu vou me ajeitar pra aparecer Aí, ó Isso Olha pra cá agora Por favor Aqui, aí Se tu quiser tirar a foto com ela Ela vai pra lá Eu tenho dinheiro Sobrando Não, moço Relaxa Bota essa foto na tua galeria Relaxa Eu vou gravar Depois eu vou cortar o vídeo E colocar na série De albinos ali Vai lá Coleta a bicha Pra nós ver Eu tenho até que largar Esse bagulho de mão Parabéns aí, né Pela atitude do pezão ali Pelo disparo teu também Fica do meu lado ali Um do lado e outro O pezão fica do lado Da cabeça da bicha O pezão gosta da cabeça O pezão gosta O pezão gosta Agora, velho A cena de uma fêmea ainda vai, né? Olha Vou falar a verdade Não tô indo ver Igual o pezão tá ali Olha Igual o pezão tá ali Acho que não vai caçar o outro É forte confessar Não é por acaso Fala, aniquilador Fica do meu lado lá, cabra Igual o pezão tá ali, ó Tá vendo? Ele tá o pezão Isso Toma, tu quer aqui Pé de tu ou do outro lado lá Aqui entre vocês dois? Pode ser Não, tu vai Tu vai estar muito, pezão Sai da foto Aí Fica no meio Fica no meio Ih, boa Calma aí Vamos lá Deixa esse menino tirar um retrato Tá vendo, galera? Aqui nós mastra a cobre e mostra o pau Que hora dessas caçadas de vocês aí Aniquilador Para de fuleiragem, aniquilador Tu não era O pezão Obrigadão, viu, pezão Fique devendo um, cara De boa, mano E quando tu quiser um veado branco É só falar com aniquilador aí, ó